Um hotel de Salvador terá que pagar diferenças a uma garçonete por ter retido parte da gorjeta dela. Amanhã, a porcentagem do valor retido ficava com a empresa para dividir com outros trabalhadores e o restante era repassado ao sindicato. O repórter Anderson Conrado tem as informações. Anderson, boa noite. William, boa noite para você, boa noite a todos. A retenção da gorjeta estava prevista em acordo coletivo assinado com o hotel. A ideia era repartir esse valor entre os empregados do setor administrativo e também o sindicato da categoria. Em segunda instância, o pedido da trabalhadora para ficar com o valor total da gorjeta foi negado com base na Constituição Federal que reconhece a autonomia das convenções e dos acordos coletivos. A quarta turma do TST, no entanto, teve um entendimento diferente do caso. Para os ministros, apesar de reconhecer convenções e acordos coletivos, a Constituição não autoriza a retenção pela empresa de valores arrecadados como taxas de serviços. Os ministros lembraram ainda que a CLT considera as gorjetas como parte integrante da remuneração. Por unanimidade, a turma condenou o hotel a pagar as diferenças e ainda cabe recurso.